A minha aldeia é a fita, os meus sentidos estão interligados sempre com esse choque. A minha pele pede constantemente para sentir o vento que vem do norte. A minha família, os meus amigos, meu coração bate forte junto com o coração dessa gente. E é por isso que eu vou cantar eternamente para a minha aldeia. A minha pele pede constantemente para a minha alma. Desde que esta carne é o peito da vida que é agora Um dia no mês e já na madrugada Com carros, cozinas, pílios, luciasa Que logo abastece esse fogo de soltos Que espera sozinho o frevejo vir de casa A carne velha com carne fresquinha Marraca de cheiro de frutas, maniva Chega de volta, tem-se um patoar Só por esta feira do nosso bará Do nosso bará A mão vai chegar, essa é só vocês Eita, eu peço a força pra te me gastar Eu tô aqui, eu mando o pescador Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Eita, eu peço a força pra te me gastar Se inscreva no canal.